Fala galera, aqui é o David Bergkamp, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019, então sem enrolação e bora para o vídeo. Bom, a Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ser realizada na França do dia 7 de junho até o dia 7 de julho, então um mês de competição, e afinal no dia 7 de julho, espero que o Brasil esteja, vou torcer bastante. A Copa do Mundo de Futebol Feminino é realizada com seis, a primeira fase de grupos, com seis grupos, cada grupo com quatro equipes, avançam para as oitavas de final, as duas primeiras equipes, e os quatro melhores terceiros colocados. O Brasil estreia amanhã, domingo, às dez e meia, contra a seleção da Jamaica, e é a primeira vez que vai passar jogos do Brasil na Rede Globo, Então, assim, vai ter como o povo brasileiro acompanhar a seleção brasileira feminina, torcer bastante, e torcer muito para que esse título venha, né? Seria um título muito especial, pois é a última Copa da Marta, da Cristiane e da Formiga, então seria muito inédito esse título para o Brasil. Bom, na minha opinião, são cinco seleções que vêm muito fortes, e que vão brigar com certeza pelo título, que são Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Brasil. Para mim, o título vai ficar entre essas cinco seleções, na minha opinião, o Brasil corre por fora, eu acho que o Brasil torce bastante, mas eu acho que o Brasil não vai vencer. A França, dona da casa, chega forte também, a Alemanha é uma seleção muito forte também, a Inglaterra, na minha opinião, entre essas cinco que eu citei, que eu vou citar, na verdade, faltam Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Brasil, na minha opinião, a Inglaterra é a que vem mais forte para esse Mundial, e para mim, na minha opinião, a Inglaterra vai sair com o título. Vou torcer bastante para o Brasil, tenho quase certeza, tenho certeza que o Brasil chega ali entre as quartas, sem, final, mas com o título, acho que não vai dar para a seleção. Então, galera, esse foi o vídeo, eu vou deixar agora, no final do vídeo, os grupos, qual grupo o Brasil está, qual grupo a França está, e se vocês quiserem que eu faça mais tipos de vídeo sobre a Copa do Mundo Feminina, analisando os jogos do Brasil, ou de outras seleções, deixem nos comentários, se inscrevam e deixem o like, beleza? Valeu! E aí